A próxima pergunta é da Fernanda Nobre e foi no vídeo da semana passada, que foi sobre sala de estar e jantar. Ela comentou o seguinte, Ah, essa parede é onde vou encostar o sofá retrátil e um aparador. O que você acha? É viável? Até aí, na sua pergunta, é totalmente viável e essa sua ideia é ótima, porque é justamente aquele elemento que você coloca ligando a sala de jantar com a sala de estar. No seu caso, seria um nicho inteiro, né? Passando pelos dois ambientes, que daria a unidade dos dois. Isso é muito legal. Porém, você continua aqui, ó. Ah, essa parede é estrutural. Por isso, gostaria de saber se pode e qual a melhor medida e altura e profundidade. Nossa, que perguntão. Vamos lá. Até o momento que você falou de ter um nicho na parede ligando os dois ambientes, um rasgão enorme, tá ótimo. A ideia é excelente. Mas aí entra o problema. A sua parede é estrutural. Já até, inclusive, respondi uma pergunta nesse vídeo sobre isso, né? Na parede estrutural, você não pode fazer esse rasgo. De forma alguma. O que você precisaria fazer é a mesma coisa que eu falei pra outra pessoa que perguntou sobre nicho na parede estrutural. Precisa construir uma parede na frente dela. No seu caso, como é sala, aí sim, é certeza. Pode fazer de drywall, que é bem levinho, bem facinho de fazer, obra limpa e vai ficar ótimo. Então, constrói uma parede de 10 centímetros de profundidade na frente da parede que você quer fazer o nicho. E aí, no gesso, no drywall, é que você vai fazer o seu rasgo. Nunca na parede estrutural, tá? Isso é uma coisa muito séria, gente. Parede estrutural não se mexe. Não abram nichos nelas, tá? Então, você vai pegar somente, construir sua parede na frente e somente nessa parede falsa que você criou é que você vai abrir o nicho sem encostar na sua estrutura, ok? Então, é viável? É viável. Desde que você construa uma parede falsa na frente da sua estrutural. E aí, vem a pergunta sobre os tamanhos, alturas. Esse nicho, pelo que eu entendi, na sala e na sala de jantar, seria mais uma questão de decoração, né? Não teria, assim, uma função muito, ah, vou guardar isso no nicho. Seria realmente pra pôr coisinhas de decoração. Então, eu acredito que a profundidade de 10 centímetros é suficiente pra isso, não precisa de mais. E altura? Eu deixaria com uns 30 centímetros de altura. Acho que eu não colocaria mais do que isso pra não ficar uma coisa tão alta e parecer um buraco enorme na parede e nem pequenininho demais pra parecer uma tripinha ali. Acho que 30, 35 centímetros de altura tá bom. E o tamanho total aí vai depender realmente do tanto que você quer que esse nicho chegue na sala de cidade e não adiantar, né? Essa largura total. Mais 30, 35 centímetros de altura e uns 10 de profundidade. Pra mim, tá excelente para o que você está querendo, tá? Pra colocar decoração.